A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com a professora Silvia Gonçalves de Almeida. Ela é coordenadora do projeto Unisa Portas Abertas. E eu, que sou Ieda, sou a coordenadora do curso de pós-graduação em docência e gestão do ensino superior. Vou falar um pouquinho qual é a questão hoje, o que a gente vai discutir. De maneira geral, a gente vai discutir essas novas tecnologias, a professora Silvia está aí para isso, e uma mudança de postura. E essa mudança de postura tem relação com as metodologias ativas. A proposta hoje é ser mais um bate-papo, não é uma aula onde a gente vai apresentar um conteúdo, não é um bate-papo, dizendo qual é essa nova demanda, o que é exigido do professor e do gestor para essa nova adaptação, e que foi acelerada. A Unisa vinha se adaptando já a isso, mas a gente fazia uma previsão que isso fosse ocorrer num futuro próximo, mas não imediatamente. Então, a gente já tinha toda uma formação para já trabalhar com metodologias ativas e novas tecnologias, e de repente a gente foi pego de surpresa. Com a pandemia, a gente teve que acelerar todo o processo e pôr em prática alguma coisa que estava sendo ainda gestada. Então, esse curso tinha por objetivo preparar os professores para essa nova demanda, e de repente tudo aconteceu muito rápido. Antes da gente concluir todo o processo, a gente já teve que se adaptar. Então, a gente vai falar um pouco do que é essa metodologia ativa, de onde vem isso, não é novo, não nasceu com a pandemia. Então, a gente fala assim, não, isso nasceu com a pandemia, não. Essa nova postura já vem desde o início do século XX. Dewey é o grande protagonista desse processo, e que ele fez um alerta. O centro do processo educacional é o aluno e não o professor. Então, não adianta o professor pensar uma metodologia, uma estratégia que agrade a ele, mas que não tenha significado para o aluno. Quando ele faz esse alerta, muitos falaram, não, a figura do professor é central, se o professor é bom, o aluno não se sai bem. E foi uma discussão que percorreu um século. E a gente tem o início do século XX mostrando para a gente. O protagonista do processo é o aluno. E é ele que aprende. Então, não adianta a gente ter toda uma estratégia brilhante se o aluno não está envolvido nesse processo. Então, a preocupação na formação do profissional de ensino superior passou a ser essa. A gente atender a essa demanda. E, para nós, a questão é um pouquinho mais profunda, porque é uma demanda, além de pessoal, também profissional. E como a gente faz isso? Que essa é a grande dúvida, como a gente faz isso? E é colocando o aluno em situações reais, para solucionar problemas. Isso, para nós, é muito claro. Quando que isso começa? Começa quando ele entra na universidade. Não tem como fazer diferente. É o aluno que vai dizer qual vai ser o caminho dado a esse processo. Então, a escuta é muito importante. A gente ouve o aluno. Parece uma coisa meio estranha, que a gente fala assim, nossa, a gente precisa ouvir o aluno, mas isso parece óbvio. Não é tão óbvio assim. Muitas vezes, o professor se colocava como eixo do processo, e o aluno tinha que se adaptar à demanda do professor. O professor acreditava numa determinada abordagem, num determinado jeito de trabalhar, e o aluno que não se adaptasse, era ele que estava errado dentro do processo. A gente muda essa perspectiva. É uma mudança bastante significativa, porque se a gente pensa que tudo que foi discutido em educação, pensado em educação, a gente falava de ensino e não de aprendizagem, a gente está mudando o foco. A gente não fala mais de ensino, a gente fala da aprendizagem, do aprender. Como é que esse aluno aprende? E numa situação completamente nova, porque a gente fala dos nascidos nesse novo processo, que são os nativos dessa nova tecnologia, desse novo mundo, ele tem uma demanda específica. E muitas coisas que a gente veio estudando em educação tinham sempre o foco na indústria e não na informação. Então, a gente teve que criar um novo processo. Como assim? Criar novo? Criar novo. Observando como o aluno aprende, qual é a demanda dele, por que ele fez determinada opção profissional e se essa é uma opção profissional mesmo. Então, a gente se coloca muito mais como orientador do processo e não como aquele que transmite algo. Nós temos, antes de mais nada, que oferecer, porque a gente vai ter uma troca dentro desse processo. Então, não é que a gente entre despreparado numa sala de aula, muito pelo contrário. A gente tem que estar muito bem preparado para atender demandas que são diversas. Como é que a gente identifica essas demandas? Colocando em prática o aluno em trabalhos que são colaborativos. E o conceito de trabalho colaborativo é muito diferente do trabalho em grupo. Porque até então a gente falava assim, não, precisa do trabalho em grupo, ele precisa trabalhar em grupo, não. Ele precisa colaborar para a construção do conhecimento. E qual o conhecimento dele? Dele e do outro. Ele tem que perceber o outro. Isso foi uma grande aventura, né? Porque a gente fala de construção de trabalhos que são coletivos. Porque, na prática, atividade profissional, não tem um profissional que decide sobre uma empresa inteira, sobre um caso que a gente tenha na medicina. a gente tem equipes e cada um colabora com aquilo que tem de melhor. Então, eles são diferentes, eles não são iguais. E o conceito de trabalho em grupo vinha do conceito de semelhança. Então, os grupos se juntavam por semelhança e não por diferença. Quando a gente fala de colaborar para a construção do conhecimento, a gente está falando de um conceito que é um conceito completamente novo. Eu tenho aquilo que completa o seu conhecimento. eu não tenho o mesmo conhecimento que você. E, no conjunto, a gente consegue solucionar um problema. E como o professor se coloca em todo esse processo? Como é que a gente consegue direcionar esse aluno? Porque a gente vai ter que dar direção. Porque, antes de mais nada, é o professor ou profissional que passou antes pelo processo. Ele tem mais experiência. Então, em nenhum momento a gente está se colocando de falar, não, eu posso ter um leigo dirigindo esse processo. Não. Eu tenho que ter profissionais muito bem preparados e experientes na sua área. Isso tem que estar claro. Ele não tem que ter só a formação acadêmica, mas ele tem que também apresentar conhecimento na área que ele vai se dedicar. porque, a partir daí, ele consegue prever alguns processos. E o professor não dá a resposta, ele faz a pergunta certa. Como é que o aluno aprende? Quando a gente percebe que o aluno está se desviando, a gente faz uma pergunta que faz ele voltar para esse caminho. E o aluno vai ser colocado sozinho nesse processo? Não. Lembra que eu comecei falando de colaboração? O professor colabora na construção desse conhecimento. ele conhece os caminhos para solucionar o problema. Então, ele indica o caminho, ele tem a experiência na área, ele domina alguns conceitos e nós temos algumas ferramentas para isso. E são ferramentas que a gente fala assim, olha, ferramenta nova. Não. Não são ferramentas novas. É que, diante do caos que nós vivemos, a gente percebeu. Não existe outra forma. A gente vai ter, sim, que tentar fazer diferente. E não só tentar, como chegar a um resultado. Não é só tentativa. O aluno vai ter que aprender. E eu faço o aluno aprender? Não. Mas eu dou as condições para que ele aprenda. Eu sei em que lugar ele pode pesquisar, qual uma fundamentação técnica técnica ou teórica que é pertinente para a solução daquele problema. Em alguns casos, a legislação que é pertinente naquele caso. Então, percebam que o professor também tem que ter um conhecimento diversificado. Ele não pode ficar na sua zona de conforto, porque ele vai atender demandas que são diferentes. E muitas vezes, o professor aprende junto com o aluno. mas ele tem uma outra habilidade. Por que o professor precisa ser um pesquisador? Porque ele sabe como encontrar. Então, não é o título em si. Ele passou por um processo árduo de pesquisa para solucionar um problema, que às vezes era da sua dissertação de mestrado ou da sua tese de doutorado. Ele foi colocado à prova. Então, ele percorreu este caminho de solução de problemas. E agora, de maneira muito precoce, isso vai ter que começar a acontecer. Então, a gente esperava para a solução desse problema, às vezes, num TCC, de final de curso, às vezes, num trabalho integrador, às vezes, só na pós-graduação. E agora a gente entendeu. Tem que começar desde sempre. A gente pôs o pé na universidade e entendeu. Agora, eu me preparo para me colocar no mercado e me preparo para solucionar problemas. E problemas da minha área. Então, a gente traz para a sala de aula desafios. Esses desafios, às vezes, são desafios mais pautados num conceito. Então, pode ser conceitual? Pode. A gente está trabalhando um determinado conceito e fala, olha, esse conceito, ele significa o quê? De que forma ele está presente nesse cotidiano? Pode ser conceitual. Porque, muitas vezes, o professor fala assim, não, mas ele tem que dominar o conceito com certeza. Isso não tem a menor sombra de dúvidas. Mas essa formação da solução de problemas é uma formação bastante significativa e importante. Então, são desafios. Você pode fazer uma provocação dentro de sala de aula para o professor e como isso passa pela gestão. Então, vou falar como gestora. A gente vai ter professores com formações completamente diferentes e que a gente vai ter que confiar neles. Então, a questão da parceria é muito importante. Trouxe a Silvinha, que trabalha comigo. Então, aqui na pós, eu coordeno a pós e na graduação ela está em uma outra posição. Mas o que faz o trabalho funcionar? Eu confio na competência dela. Então, quis trazer uma convidada que trabalha junto para entender como isso mudou. Então, quem coordena, quem é o gestor, não dá mais a direção. Fala, olha, a gente vai ter que chegar aqui e abre a escuta como é possível chegar até ali. E confia que cada um que ele, de alguma forma, escolheu ou foi selecionado para trabalhar com ele, domina aquela área. Então, percebam que é uma mudança de postura geral, tanto na gestão quanto na docência. Eu tenho que acreditar que meu aluno é capaz de solucionar o problema e eu vou estar ali para colaborar para esse crescimento. É uma metodologia aditiva porque está pautada na aprendizagem. Então, nós vamos provocar, nós vamos usar as ferramentas que são necessárias, nós vamos, sim, trabalhar com técnicas específicas, conceitos específicos. Não é que isso foi abandonado, é a forma que é diferente. A gente vai trabalhar sempre com uma provocação e sempre no sentido de se colocar como um colaborador para esse crescimento individual. E é individual e o trabalho é coletivo? Eu não entendi. porque se cada um for melhor naquilo que lhe é mais conveniente, no conjunto, a gente tem um trabalho muito bom. Então, confiar nos profissionais que estão com você, isso é fundamental. Então, a gente não busca mais o erro. Às vezes, uma dúvida, a gente pergunta, olha, eu não entendi. Me explica. E, normalmente, o profissional tinha um objetivo com aquilo porque ele sabe o que ele está fazendo. Então, percebam que mudou essa forma de entender a educação. Porque a gente entende aprendizagem e não mais ensino. E isso muda tudo. Então, há uma mudança de foco quando a gente fala de metodologia ativa. É o aluno aprendendo e nós aprendendo como ele aprende. Porque cada grupo novo, cada turma nova, às vezes, do mesmo, que estão no mesmo nível, com as mesmas características, possuem demandas diferentes e a gente vai mudando o processo. Então, a gente também tem que estar aberto a mudar. Acabou aquela história de ter tudo pronto e achar que vai dar certo. A gente planeja, porque o planejamento tem que ser muito grande e a gente antevê alguns processos. Mas sempre aparece uma variável que a gente chama de interveniente, que é um inconveniente que acontece no processo e muda todo o caminho. E você fala assim, e é porque não deu certo? Não, é porque está dando certo. A questão é essa. Não é porque não está dando certo. Se é o aluno que está te levando para outro caminho e você está percorrendo outro caminho, é porque está dando certo. O que a gente não pode perder de perspectiva. Qual o objetivo, onde a gente quer chegar com aquilo. porque senão desanda. Aí não vai ter jeito. Mas se a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente vai fazendo a pergunta e vai seguindo o caminho junto. Eu diria que hoje trabalhar no ensino superior é um grande desafio, um grande prazer. Não tem nem como discutir, porque a gente está num momento completamente novo, mesmo com a aula presencial, porque o perfil do aluno é diferente. Então, aquela coisa, não, os alunos eram melhores antes, esquece. Eles só são diferentes, eles aprendem de uma maneira diferente. E a gente tem que respeitar essa forma de aprender. Eu não vou me prolongar muito, porque eu quero que a Silvinha fale, afinal de como... Desculpa chamar de Silvinha. Mas é tanto tempo, tanto trabalho e tanto carinho que a gente termina se tratando de maneira mais íntima. Silvinha, você gostaria de continuar? Vamos lá. Obrigada, Ieda. E assim, maravilhosa a explicação da professora Ieda. E como disse a Wanderlei aqui no chat, uma explicação clara, exatamente muito clara. Eu vou tentar até a altura dela aqui. A professora Ieda coloca uma coisa muito importante para vocês, que é a questão da mudança na forma de trabalhar e na mudança de pensar, na mudança na forma de pensar a educação, de pensar o aluno, de pensar a prensagem. Então, quando ela fala das metodologias ativas, ela traz essa oportunidade de mudança, de transformação. e as tecnologias da informação e comunicação, por isso que eu estou colocando, reforçando a tua fala, elas também têm esse perfil, ela traz para a gente uma oportunidade na mudança de pensar a educação, na mudança de pensar a aprendizagem. E também na mudança na forma de pensar as próprias tecnologias, porque na história da inserção das tecnologias na educação, o primeiro impacto que teve quando isso começou, e isso eu estou falando no século XX, não é nem século XXI que se começou, o PAPEC já trouxe linguagem para a aprendizagem da matemática no século XX, então, em meados do século XX, também não foi no final do século XX, mas quando veio essa oportunidade de trazer as tecnologias da informação e da comunicação para a educação, o primeiro impacto foi o medo, e agora? Agora eu não vou mais ter uma representatividade na minha sala de aula, o contador vai me substituir, as tecnologias, por que eu serei mais necessário? Então, esse é o primeiro impacto sempre que vem, mas na verdade é o contrário, eu acho que com a história que a gente tem e todo esse progresso que nós tivemos e vivenciamos principalmente nos últimos anos, eles mostram bem o quanto é fundamental o professor, o papel do professor ele é muito importante na inserção das tecnologias, e nesse sentido as tecnologias são grandes aliadas das metodologias ativas, por que? Porque as tecnologias permitem com que a gente crie novas formas de trabalhar com esse aluno os desafios, as vivências reais, ela permite com que a gente tenha uma abrangência maior de discussão, trabalho colaborativo, nós vimos que as tecnologias se elas não fossem presentes a nossa interação não teria sido possível no momento da pandemia, então, ao contrário também do que se pensou antes, as tecnologias não afastam o professor do aluno, elas também são uma forma de interação social, a gente pode interagir por meio das tecnologias, eu acho que isso ficou muito claro, e nesse contexto todo, de forma mais sucinta para vocês, aqui nesse momento, como eu posso trazer as tecnologias para o meu universo da educação? Eu posso trazer, principalmente, agora eu vou falar relacionadas às metodologias na sala de aula, nessa relação professor-aluno, então, eu sempre digo que basicamente a gente tem três formas de pensar as tecnologias nesse universo da educação, uma delas é como recurso, eu posso utilizar as tecnologias como recurso dentro de todo o meu planejamento de aula, eu posso, por exemplo, inserir numa sequência didática, num projeto que eu esteja desenvolvendo com aluno, a gamificação, a gente pode inserir uma ação de pesquisa, a gente pode inserir trabalhos colaborativos por meio de plataformas de interação social, há várias, a gente pode inserir até visitações reais a museus, a espaços, quer dizer, a tecnologia, ela permite várias formas de trazê-la como recurso para as minhas aulas, eu posso trazer, por exemplo, aplicativos que façam com que o aluno construa com a gente a nossa própria aula, eu posso trabalhar a tecnologia, por exemplo, construindo mapas mentais com ele, coletivamente, a gente encaminha link, ele constrói junto, então, a gente pode utilizar a tecnologia como uma grande aliada, como um recurso, mas não é só como um recurso que eu posso utilizá-la, eu posso trazer as tecnologias, e aí eu vou trazer as tecnologias, se eu trago uma opção de aprendizagem que é diferenciada, se fala muito hoje em função da pandemia, mas que é o ensino híbrido, o ensino, as tecnologias proporcionaram ao ensino híbrido uma possibilidade de você ter um conhecimento, uma possibilidade de ter uma aprendizagem muito mais profunda, muito mais clara naquela aprendizagem individual, naquele momento em que eu não estou no coletivo, na sala de aula, e o que é esse ensino híbrido? Até para ficar bem claro que o ensino híbrido não é colocar uma câmera na sala de aula, isso é uma alternativa à pandemia, são coisas diferentes, mas o ensino híbrido o que é? O ensino híbrido é você trabalhar parte do teu processo, do teu planejamento, do teu projeto, das tuas sequências didáticas, ou seja, das tuas aulas, no seu componente curricular, você trabalhar parte presencial e parte com ferramentas online, ferramentas são essas, mais uma vez, ferramentas de gamificação, ferramentas de pesquisa, a professora Ieda falou uma coisa muito importante, que é a questão de trabalhar os conceitos, como é que na metodologia atrativa trabalha o conceito, o meu aluno precisa aprender a pesquisar, se nós trabalhamos a pesquisa desde o início, lá na frente a gente tem autonomia para esse processo, porque a gente não vai construir conhecimento só no momento que está na escola, só no momento que está na universidade, a construção do conhecimento precisa ser eterna, tem que ter amor por construir conhecimento, e esse momento online proxia muito disso, eu posso também trabalhar atividades coletivas neste online por meio de aplicativos, hoje nós temos uma série de aplicativos que permite que faça isso, então você tem a oportunidade de trabalhar momentos online e momentos presenciais, e aí o que enriquece nesse momento presencial do ensino híbrido? É o momento da discussão, do debate, de eu trazer para o meu grupo, para a minha equipe de trabalho, eu trago para a equipe de trabalho a minha aprendizagem naquele momento, então o momento de troca, de tirar dúvidas, de construção prática de algo, então nesse momento, esse momento presencial, a gente enriquece muito mais justamente com esse momento colaborativo, esse momento de construção coletiva, então essa é uma outra forma de trazer as tecnologias, e a outra forma é a educação à distância, a educação à distância não começou com as tecnologias e agora vou dizer que são as digitais, ela não começou com o mundo online, a professora Ieda vai lembrar, eu também, que tinha uma propaganda sempre que você recebia os livrinhos e estudava em casa e fazia as provas, lembra disso, então assim, ela começou com material impresso, com livros, revistas e tal, depois a gente tinha aquela que era na televisão, então você tinha as aulas pela televisão e também depois você ia a um espaço fazer as provas, então assim que nasceu a educação à distância, a educação à distância ela nasceu pelo correio primeiro, depois pela televisão, mas hoje a gente tem uma possibilidade de trazer essas tecnologias, essa educação à distância para o mundo online que é o mundo que te permite que enriqueça muito mais a sua aula e você consegue inclusive implantar as tecnologias ativas onde? Na educação à distância. As metodologias ativas só foram possíveis serem implantadas na educação à distância em função desse universo imenso que nós temos no mundo online, essa possibilidade de você construir trilhas onde você vai navegar por diferentes espaços, então você vai ter contato com o professor, você vai ter a possibilidade de ir para artigos, para assistir outros vídeos, para assistir entrevistas, para interagir em plataformas como essa que a gente está agora, então essas possibilidades elas existiram com o que? Com desenvolvimento das tecnologias, então se a gente começa a mudar também o pensamento, a forma de pensar as tecnologias, as tecnologias vão ser para nós aliadas, não um instrumento de medo, um instrumento de ai meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu sou dispensada, as tecnologias não dispensam o professor, pelo contrário, é fundamental o papel do professor e isso é muito importante, o papel inclusive na construção da própria plataforma, do conteúdo, é o próprio professor que faz isso, isso é fundamental. E o outro ponto que é importante, isso eu gosto muito de salientar, é que as tecnologias, elas não podem substituir a aula, elas são os recursos, os meios, os caminhos que nós vamos utilizar para um desenvolvimento de algo que está planejado, mas ela não pode substituir a aula, assim como nós sempre dissemos, porque o livro didático é uma tecnologia, a apostila é uma tecnologia, a apostila não pode substituir uma aula, um livro didático não pode substituir uma aula, a aula não é abrir o livro e ler, não é abrir a apostila e ler, a aula é o momento de construção, de construção ativa, de desafiar o aluno, então as tecnologias, elas têm esse mesmo papel, é por ela, por exemplo, num trabalho com games, com gamificação, que você consegue jogar desafios, você pode construir os desafios ali, você pode levar as situações, problemas, que leva teu aluno para um universo que você nem imagina, porque com o universo online a gente vai longe, a gente pode ir para qualquer lugar, lugar do mundo em segundos e isso é muito legal, essa relação de espaço e de tempo muda muito, né, nas tecnologias, mas ela não pode substituir a aula e ela não pode substituir o professor, ela não é o professor e ela não é a sala de aula, ela não é a aula, ela é um, ela até pode ter um espaço, né, como nós estamos aqui, é um espaço, isso aqui é um espaço, né, e é físico, ele não é virtual não, né, ele é físico, porque nós temos o computador, o celular, né, a linguagem que a gente está utilizando pode ser virtual, né, mas esse espaço é online, mas nós estamos aqui, né, presentes, ó, ó, feliz, somos reais, né, então é um espaço muito legal, muito importante, mas ele não pode substituir, por quê? porque quem vai trabalhar a questão de uma formação para reflexão, a questão de uma formação para transformar o mundo, uma formação crítica, esse é o humano, né, a gente utiliza as tecnologias para ajudar nesse processo, para contribuir nesse processo, mas é fundamental, isso é fundamental, que a formação seja para a criticidade, para a reflexão e sem medo dessas tecnologias, porque elas são nossas aliadas e elas nos ajudam e contribuem muito para o nosso processo, até de formação, até da nossa própria formação, né, eu agradeço muito aí a participação de todos vocês, que gostoso estar aqui com vocês e é isso mesmo, Wanderleia, nem mesmo as melhores tecnologias e nada substituir o professor, as tecnologias elas vão ser esse aliado do professor, tá, tanto a distância como a distância, não vou falar distância não, tanto por uma comunicação assíncrona, aquela que você não está presente naquele momento que o professor está, como numa comunicação assíncrona, que é essa que a gente tem agora, vocês estão aí, né, vocês estão conversando com a gente aqui pelo chat, nós estamos aqui, também estamos conversando, então isso é muito importante, o mediador é o professor, isso mesmo, Maria Clara, obrigada, Wanderleia, o mediador é o professor, e isso é muito importante, a gente tem visto, mas não abandonem as tecnologias, elas são muito legais, elas contribuem muito para o nosso trabalho, obrigada, meus amores, agora eu vou fazer uma junçãozinha, né, para que a gente retome alguns itens e também aproveitar o tempo para agradecer a professora Silvinha, né, sempre uma grande parceira, o que a gente tem hoje, né, enquanto questão objetiva, o mundo mudou, e isso está muito claro, os nossos alunos mudaram e nós resistimos a essa mudança durante quase uma geração, 20 anos, a gente quase que se convenceu que eles eram muito mais atrasados do que os outros que comiam livros, né, existia esse imaginário coletivo que acreditava que o aluno não era capaz de aprender porque ele aprendia muito fácil e o aprendizado tem que ser sofrimento, né, a gente precisa pensar que essa cultura de sofrimento é uma cultura lá do passado, né, não faz muito sentido colocar como rituais de passagem, isso ficou naquele inconsciente coletivo lá dos situais das sociedades tribais, tem que sentir dor, tem que sofrer para provar que é bom, se for muito fácil, se você aprender de maneira natural, como se fosse extensão daquilo que você é, é ruim, né, então a gente tinha sempre que criar uma dificuldade, isso é muito louco, né, porque o aprender, ele é prazeroso, ele não é ruim, ele é um grande prazer, quando a gente aprende alguma coisa nova, quando a gente soluciona um problema que nos incomodava, a sensação que a gente tem, a área do cérebro que é ativada é a do prazer, né, então o problema é a dor, mas o aprender, o solucionar este problema é o prazer, e hoje nós temos muitos recursos para isso, eu quero usar um recurso mais tradicional, tudo bem, você tem ele disponível, você quer utilizar um recurso mais novo, nós temos eles disponíveis também, sou assim, gente, aprender é um prazer, senão eu não seria tão sorridente, e a Silvinha também não, aquele real do cientista muito triste, magoado, é louco, é louco, ele não existe, é 19, isso não existe mais, é um romantismo que não existe, se você está fazendo aquilo que você ama, e é, porque a pesquisa é uma coisa que não tem como explicar, não tem essa dor, porque você aprende que você tem autonomia, e você pode sim utilizar recursos no sentido de colaborar, agora, se o processo é um processo só de dor, aí está errado, isso tem que ficar muito claro, porque a gente não entende porque o aluno abandona, porque ele não continua o curso, porque ele foi maltratado, hoje está muito claro para nós isso, ele foi maltratado no atendimento, ele foi maltratado dentro de sala de aula, o aluno que se sente acolhido salva alguns problemas objetivos, como econômicos, que são outras coisas, e faz aquilo que gosta, ele quer atender a sua demanda, ele quer ser acolhido para isso, acolhido na sua demanda, e é isso que a gente tem que entender, ele entra numa universidade cheia de sonho, querendo aprender, a gente não pode matar isso logo de tarde, é assim, o que você quer aprender, como eu posso te ajudar, ah, mas vai desviar do meu plano, como assim? Eu não entendi, né? Porque existe essa coisa, se não, eu não vou chegar até o final, em questões práticas, porque eu não saio de sala de aula, nem da pós, nem da graduação, a Silvinha está aí, que sabe que eu preciso me sentir viva no sentido de saber o que eu estou fazendo, você fala assim, ah, mas você não trabalha com calor, mentira, eu pego a calor, o mesmo, né? Caloro da graduação, isso mesmo, porque seria impossível eu formar um professor para o ensino superior se eu não passasse pelo mesmo processo, né? Estaria atrás de uma escrevaninha dizendo para você o que dá, funciona o que não funciona, e isso, para mim, não faz muito sentido. Até agora, a gente falou de um conhecimento participativo, ativo e a construção. Como que eu posso ser gestora de um curso se eu não experimentei e não continuo experimentando isso? quando eu falo que mudou, não é porque eu estou lendo a mudança, é porque eu vivi na pele a mudança, né? E isso é importante, a gente nunca sair da nossa atividade profissional. Então, você é médico, continua atuando como médico para que você seja um bom docente na área de medicina. Você é um profissional da contabilidade, continua atuando como um profissional da contabilidade para você ser um excelente professor de contabilidade. hoje é necessário essa ponte. Antes a gente falava não, virou um acadêmico, a gente não pode sair da realidade. E é isso que precisa ficar muito claro. Porque se a gente sai, a gente não consegue atender essas demandas apaixonantes, porque se ele escolheu essa área, tem alguma coisa que o intriga nessa área. se você ficou fora porque você ficou distante dessa área por alguns motivos que você acha que agora é um acadêmico e não pode mais, não faça isso. Para todos vocês, se o interesse é a docência no ensino superior, faça aquilo que você vai formar. Porque você tem que passar pela experiência e não passar e deixar para trás, continuar passando. Para você sentir toda essa mudança, sentir não só no perceber e sim vivenciar. Então, se a gente vai falar de solução, de problemas reais da área, objetivos, você tem que ter essa prática. Se você não tiver essa prática, você não consegue compartilhar o que você não tem. Isso está muito claro em todos os níveis. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. eu adoro poder conversar com pessoas que são interessadas na docência do ensino superior, minha grande paixão. Quero agradecer imensamente a presença da Silvinha aqui, sempre uma grande parceria, grande trabalho. nós estamos disponíveis na Unisa, a gente faz o que ama, então, a gente sempre se coloca disponível. A gente tem essa característica de estar disponível. sempre aqui, sempre da Unisa para vocês. Para a gente poder conversar, trocar, e gostaria de ter, de alguma forma, colocado aí uma coisinha para que vocês entendam que é uma maravilha trabalhar no ensino superior. às vezes, a gente fala, será que é o caminho? Se você é apaixonado pelo que você faz, se você é apaixonado pela docência, é o caminho. Silvinha... Posso fazer um complemento, Ienda? Queria só complementar. Posso fazer um complemento da tua fala? Só complementando a tua fala, que é uma coisa muito importante, eu acho que isso nós duas temos com muita garra, é a paixão que você começa a ter pela docência no ensino superior quando você percebe a aprendizagem do seu aluno e o prazer que ele tem em aprender. E tudo que a professora Ieda colocou aqui em relação às metodologias, é o nosso papel como professora, isso é... Eu acho que é o mais apaixonante, o mais apaixonante é o quanto nós aprendemos diariamente como professores, o quanto nós ficamos felizes de ver o nosso aluno aprendendo com autonomia, tendo paixão pela aprendizagem e não querendo parar mais. Eu acho que isso é muito, muito importante e muito gostoso quando a gente fala da docência. Ser docente é muito bom, é muito bom, é apaixonante. Era só isso, desculpa aí te interromper, mas você foi falando e isso vai despertando na gente, né? Essa paixão que a gente tem pela aprendizagem. A deles é a nossa, a dos alunos é a nossa, é uma paixão incrível. Obrigada a todos, gente. Obrigada, Eda, pelo convite. De nada. Gente, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma colocação? A gente ainda tem alguns minutinhos para esses questionamentos, não é? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu não estou vendo aqui as perguntas, você também... Não, não está a pergunta, só agradecimentos, amar o encontro, obrigada por passar informações, muito obrigada professoras, bom descanso, boa noite para todas e a todos, agradeço. Eu queria falar muita coisa, a Vandeleia falou e participou bastante aqui do chat, né, Vandeleia? Como fazer para se candidatar para ser tutora e adenalize? Então, foram essas, a única pergunta é essa, como fazer para se candidatar para ser tutora e adenalize? Obrigada a vocês. Tem no, fale conosco, tem um espaço, né, ela pode acessar o fale conosco e acessar o espaço para inscrição. Está certo? Eu acho que nós não temos mais ninguém na sala, nós temos, Silvinha? O bate-papo aqui para mim não está... A Vandeleia perguntou como posso ajudar melhor na alfabetização. Na alfabetização, sempre atendendo as demandas desses alunos, né? Então, pega a curiosidade desse aluno e trabalha com isso, né? Não tenta imaginar o que ele gostaria de saber. Ele fala, pergunta para ele, né? Porque a gente esquece que o aluno fala, que o aluno tem desejos, que o aluno tem sonhos e na alfabetização, eles trazem isso, né? Pode ser que ele tenha uma coisa que o incomode que não está nem perto daquilo que você estava imaginando. A gente não está dentro da cabeça do outro, a gente tem que aprender a ouvir, né? Ter escuta é isso, aprender a ouvir o outro. Então, esse caminho é sempre o mesmo. Vou até me colocar aqui, minha especialidade é trabalhar com adultos até alfabetização, mas de adultos, né? A Silvinha sabe disso. Minha também é adulta. Eu trabalho com adultos desde sempre. Por isso, me dedico à formação no ensino superior. E ela pergunta de uma criança com deficiência intelectual, e aí é a mesma coisa, você tem que começar a trabalhar com ações, você pode trazer questões mais práticas do desenvolvimento desse processo, como você pode trazer jogos e até em tabuleiros, também tem com tablet que você pode trabalhar com ele. Então, há vários recursos que você pode utilizar para facilitar, para te ajudar para contribuir nesse processo dessa alfabetização da criança com deficiência intelectual. Existem recursos específicos, Wanderleia, para esse processo, para esse trabalho. Assim, com mais tempo a gente consegue até te apresentar alguns, né? Quase. Porque existem recursos específicos para isso, inclusive, até tecnológicos, tá? Você consegue trabalhar. Eu não vejo as perguntas, tem que ser você mesmo. Alguma coisa deu complicação aqui para mim. Não, era só descergar a Beatriz, que passa muito rápido, a Wanderleia, a pergunta a gente já respondeu, e a Wanderleia agradeceu. Ah, já achei, eu estou agora abrindo. é porque tinha gente falando comigo da gestão, e daí sumiu eles daqui. Eles sumiram, meu Deus. Gente, foi um prazer imenso, mais alguma coisinha, a gente até pode ajudar, mas o tempo é curto, né? Tem alguém digitando, tem alguém. Wanderleia, meu e-mail. Ô, Wanderleia, obrigado por compartilhar, copiar o endereço do e-mail. já copiei, porque sabe que eu sou maluca, eu copio mesmo. Prontinho. Copiado, Wanderleia, muito obrigada, viu? Ai, ai. É isso. É isso. Então, gente, uma ótima noite. Gratidão pela participação de todos. Gratidão também a você, Silvinha. E quem sabe a gente marque outros. com você e a sua. Essa dupla sempre é muito divertida. é gostosa, é leve. E a aprendizagem tem que ser assim, ela não é fácil, mas ela é leve. Pois é, por isso que a gente tinha que mostrar que nós somos assim, se não falassem duas acadêmicas, devem ser chatas. Olha aqui, nós duas, gente, para com isso. Bruxas. Nós somos felizes. Um grande beijo a todos. Silvinha, eu estou... Muito obrigada. E você também. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Stephanie. Obrigada. Boa noite. Oi. Obrigado.